É Galvário Costeiro chegando com mais um sucesso pra vocês É o véio da Belina, che Tô deixando Porto Alegre passando por Viamão Já tô na zero quarenta, até mais o calor Tô indo ao rumo das praias, tenta acalmar o coração Vou ficar uns tempos por lá, eu preciso descansar É temporada de verão Já fui o cabeça branca, o tiozinho gente fina Já fui o vovô da lancha, fui o xodó das meninas Mas quando o dinheiro acaba, é que o charme termina Tudo isso terminou, até meu nome mudou Virei no véio da Belina Eu estou emocionado com o jeitinho das meninas Fazendo o coraçãozinho Quando eu passo de Belina Elas ficam acenando, me pedindo pra parar Eu paro e desço da Belina Começamos conversar Eu abro a porta da vida E a minha ideia não vai A melhor coisa no verão É levar mulher pra praia Melhor coisa no verão É levar mulher pra praia Eu estou emocionado com o jeitinho das meninas Fazendo o coraçãozinho Fazendo o coraçãozinho Quando eu passo de Belina Elas ficam acenando, me pedindo pra parar Eu paro e desço da Belina Começamos conversar Começamos conversar Eu abro a porta traseira E a minha ideia não vai A melhor coisa no verão É levar mulher pra praia Melhor coisa no verão É levar mulher pra praia Já fui o bordão do iate O marajá do jatinho Já fui produtor de soja De gado e também de vinho Sócio em grandes empresas No Paraguai, Argentina Tudo isso terminou Até meu nome mudou Virei no véio da Belina E assim vou levando a vida Num jeitão particular Quem quiser falar comigo Liga pro meu celular Pra me fazer uma visita Te espero no litoral E assim vou levando a vida Eu vou levar 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 a vida